Legal Basmasura era um grande devoto do Sr. Shiva, ele era um demônio por natureza. Ele realizou grandes penitências para obter o benefício dos semi-deuses. Shiva, ao observar o seu voto e sua devoção, ficou muito satisfeito e pediu para que ele pedisse qualquer bênção. Basmasura, então pediu que lhe fosse concedido o poder para que qualquer pessoa cuja cabeça tocasse sua mão, essa cabeça se queimaria e imediatamente se converteria em cinzas. Em sânscrito, cinzas significa Basma e dessa forma ele recebeu seu nome, Basmasura. Basmasura, em seguida, causou grandes estragos em todo o universo com seu poder, torturando todos que encontrassem a sua vista, pois ele tinha uma baixa fibra moral. Todos os rishis correram e oraram o Sr. Vishnu em busca de ajuda. O Sr. Vishnu na sua forma de Mohini apareceu na frente de Basmasura. Mohini era tão extraordinariamente bela que Basmasura imediatamente se apaixonou por Mohini. Basmasura pediu-lhe que ela se casasse com ele e ela disse que ela gostava muito de dançar e só se casaria com alguém que pudesse igualar os seus movimentos, de forma idêntica. Basmasura concordou em fazer um jogo e eles começaram a dançar. O feito durou dias a fio, como Basmasura...